Oi, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um Momento com Deus aqui do nosso canal. E hoje, trouxe para vocês uma palavra bem bonita, uma palavra para a gente tomar posse e para a gente ter a certeza, a plena confiança em Deus, depositar nele a nossa fé, a nossa confiança e acreditar que ele pode fazer infinitas coisas nas nossas vidas se a gente confiar nele e esperar nele. Eu vou ler aqui para vocês, está lá no Salmo de Davi 62, no versículo 6, do 6 ao 8, o 8 ou 9, que diz assim, ó, Ó, minha alma, espero somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Muitas vezes a nossa alma fica esperando em pessoas, em amigos, a gente deposita muito da nossa confiança em pessoas, no ser humano que é falho, assim como a gente. E a gente acaba ficando decepcionado, a gente acaba ficando frustrado, mas Davi disse para a gente depositar a nossa confiança no Deus vivo, no Deus que tudo pode, no Deus que pode transformar a sua vida, que é o Deus de promessas, é o Deus de realizações, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que quer o melhor para a sua vida. Então, olha, ó, minha alma, espero somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Não deposite a tua confiança, a sua confiança em pessoas, não fique esperando nas pessoas que são falhas, assim como você. Espere em Deus, espere em Deus, e você verá coisas lindas acontecerem. E ele continua, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa e não serei abalado. Só Deus é a nossa rocha, em quem você está firmado. Será que a rocha que você está firmado, segurado, realmente é de confiança? Por que não se firmar em Deus? Por que não abraçar Deus e se afirmar nele? Ele tem que ser a sua rocha, ele é a rocha verdadeira, que pode fazer maravilhas na sua vida, que pode te entregar vitórias, salvação. Então, deposite a sua confiança em Deus e faça de Deus a sua rocha verdadeira, que te segura, que te assegura. Olha só, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Com Deus a gente não é abalado, a gente não é abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Que o meu refúgio, que o seu refúgio, seja em Deus. Entra, entra no teu secreto, fecha tua porta, desabafa com ele, não fica aí pensando, ah, eu vou jogar nas redes sociais o que eu estou sentindo aqui. Muitas vezes tem pessoas perversas usadas pelo inimigo que vão ali te atacar. Ou que vão, muitas vezes, achar bom o que você está vivendo. Não, desabafa com Deus, faça de Deus a tua rocha verdadeira, a tua salvação, a tua fortaleza. Que eu tenho certeza que a tua vida vai transportar de coisas boas. Que Deus vai renovar as suas forças e vai te fazer vencedor. E ele continua, confia nele, ó povo. Em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O Senhor Deus é o nosso refúgio, o nosso único refúgio. Jesus. Então, que a gente saiba depositar as nossas confianças em Deus. Que ele sabe o que é melhor pra mim, pra você, pra todo mundo. Não fique triste por você não ter alguém pra conversar, desabafar, desabafa com Deus. Faça dele a tua salvação, o teu refúgio. Eu tenho certeza, Deus tem um amor infinito, uma misericórdia infinita. E vai te envolver, e vai te fazer uma pessoa muito melhor. Vai te erguer, vai te dar muita luz pra você continuar. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado do momento com Deus de hoje. Deixe seu like, tá bom? Comenta aqui embaixo. Por favor, ajuda o momento quando eu chegar pra mais pessoas. Infelizmente, esse quadro no canal não é muito requisitado. São poucas pessoas que aparecem aqui, deixem o comentário. Que prestam atenção na palavra. Então, vamos buscar o Senhor enquanto há tempo, gente. É só Ele que tem a paz verdadeira. É só Deus que tem a paz verdadeira. É só Ele. Então, que a gente saiba buscar o Senhor enquanto há tempo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.